Música A nossa força vem da mata E juntos somos um E com meu maracá Eu vou cantando pra floresta E com meu maracá Eu vou cantando pra floresta Agradecendo o maô E saudando a mãe terra Agradecendo o maô E saudando a mãe terra Ao erito o pão Ao erinho a missão Ao erito o pão Ao erinho a missão A nossa força vem da mata E juntos somos um A nossa força vem da mata E juntos somos um Ao erito o pão Ao erinho a missão Ao erito o pão Ao erinho a missão A nossa força vem da mata E juntos somos um A nossa força vem da mata E juntos somos um E com meu maracá Eu vou cantando pra floresta E com meu maracá E com meu maracá Eu vou cantando pra floresta Agradecendo o maô E saudando a mãe terra Agradecendo o maô E saudando a mãe terra Ao erito o pão Ao erinho a missão Ao erinho a missão Ao erinho a nossa mãe natureza Ao erinho o pão Ao erinho a missão A nossa força vem da mata Ao erinho a missão A nossa força vem as mí Dê a nossa força wam Obrigado.